Música Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Repoderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo ao Senhor Que nasceu de vossa serra Mas me quebraste os grilhões da escravidão Mas me quebraste os grilhões da escravidão Elevo o cálice da minha salvação Invocando o cálice da minha salvação Vou cumprir minhas promessas Invocando o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Invocando o cálice da minha salvação 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 Invocando o cálice da minha salvação